Fala pessoal, tô cansado, eu tava, eu vi um negócio mexendo dentro dessa lona e eu, eu fui lá buscar o telefone, só que é longe, pra mim ver o que que é pra não poder filmar, agora eu não sei se é rato, eu acho que é cobra, tá meio que deslizando né, eu vou ver se é, eu vou ver o que, se é, Oxi, será que já foi embora, que eu, eu fui ali pegar umas canas, e aí quando eu tava vindo, eu vi um negócio mexendo dentro da lona né, e aí, é, tava tipo que deslizando assim, eu falei, vai ser uma cobra, eu vou, eu vou filmar pra ver que cobra que é né, mas não, eu não tô escutando mais o barulho, ah, é uma, peraí, olá pessoal, é uma cobra, olá, ó, ó, meu Deus do céu, é uma só? Não, é duas cobras, nunca tinha visto isso, e é duas cobras, não sei que cobra que é gente, olha, dá pra ver, deixa eu ver se dá pra puxar o zoom aqui, tá vendo, ela tava fazendo de jeito, eu mexendo ali dentro, só que eu não sabia o que que era né, agora que eu vi ó, duas cobras ó, olha o tamanho, eu não vou encostar perto, eu não sou doido né, olha lá, peraí, eu vou pegar as canas aqui, eu vou tentar, coisar ela aqui, quer ver? rapaz, que cobra grana, Deus me livra, olha, que cobra é essa? E as tão com medo né, claro que eu não vou matar elas né, só que elas não sabem que, se eu vou matar ou não né, peraí, eu vou puxar a lona correndo, olha lá o tamanho pessoal, dá pra ver? Olha! Tu é doido menino! Eu não sei se elas é, se tem veneno ou não né, se é ofensivo ou não, só sei que eu não vou, olha lá a outra ó, se alguém souber que cobra é essa pessoal, pode falar aí, tá? Eu não... Rapaz, por isso que ela tava mexendo na lona, escutei o chiado né, e aí eu fui lá correndo pra pegar o telefone, pra poder filmar, eu falei, se for uma cobra eu filmo, se for outro bicho, olha, deixa eu ver se eu consigo pegar ela aqui, a gente mesmo pegando e filmando é ruim né, é igual o rei da serpente ó, só que o rei da serpente pega na mão né, e eu não tô doido, eu não tô doido pra pegar na mão, porque eu não sou o rei da serpente, eu pego na cana né, não é pequena não menino, é me livra, olha a outra ali, você ainda é mais braba? É o macho, será que tá com essa brabeza toda? Opa, doida bicha, Lá vai a outra né, é, eu vou deixar elas aí né, eu não vou matar, não vou, deixa aí, elas vão embora sozinha, então por hoje é só, tem dúvida,